Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo, estou aqui eu, Gustavo Dias, hoje há exatamente uma hora e 35 minutos discutindo com meu colega Gil Aless, sobre a pauta de hoje, então a discussão é oficial, a discussão de pauta é mais longa do que a pauta em si, porque o programa pode ter uma hora e 35, e hoje a gente queria discutir sobre a pauta quente, que é a obra Take the Money and Run, a questão é, o artista dinamarquês Jens Hannigan embolsou 534 mil coroas dinamarquesas, o que equivale a 456 mil reais, que ele recebeu de um museu chamado Kanschtenmusion para incorporar o seu trabalho artístico, embolsou a grana, mudou o nome do trabalho para Take the Money and Run, pegue o dinheiro e corra. Olha, a encomenda original do museu para a gente contextualizar, porque assim, como a gente conversava né Gil, esse é o tipo de notícia que a galera lê a manchete e pronto né, não de não ler a notícia e já sai espalhando, eu recebi de umas 12 pessoas, aí a Sarah, a Duane, o Jefferson, o Vitor me mandaram, uma galera me mandou a notícia e quando você senta para ler e contextualiza, ela toma uma outra proporção, e é isso que a gente queria fazer aqui no podcast, como sempre né, exercitando o nosso método aí famoso do desver, que é justamente retirar as camadas né, tentar retirar camadas de estereótipos, de ideologias e etc, para ver um pouco mais, pelo menos ativar nossa visão, para estar diante do fenômeno de uma maneira um pouco mais imediata né, um pouco mais fenomenológica, digamos assim. então a gente foi estudar a questão e debater um pouco e na verdade trata-se de um trabalho bastante interessante, esses todos amigos aí que me mandaram esperando que eu criticasse o trabalho, infelizmente vou dá-los a triste notícia de que frustralosei a todos, porque se não sabem, se não sabem, eu me tornei pós-moderno, faz exatamente uma semana, então a partir de agora esse tipo de coisa para mim é, não só é absolutamente arte, como eu tenho achado interesse nesse tipo de expressão né, na verdade desde o trabalho lá do Salvatore Garal, a gente fez um episódio sobre isso, aconselho o ouvinte a ouvir, que faz uma escultura de vazio né, desde lá eu já tinha achado, eu já comecei a demonstrar, dar sinais da minha nova predileções para os bons entendedores, mas enfim, a obra aqui do nosso artista contemporâneo, pós-moderno, Jens Hanning, era para um contexto bastante específico para uma exposição que está rolando agora, na Dinamarca né, chamado Work It Out, que é uma exposição muito interessante, uma amostra que trata justamente do mercado de trabalho, o mercado atual de trabalho né, das condições de mercado e das condições da racionalidade do mercado capitalista hoje etc, etc. Qual a versão do artista? Além de ser obviamente uma certa zoação né, a gente tem uma dimensão assim de chiste, de ironia que não dá para deixar de perceber, ele tem na verdade uma explicação muito boa né, e que dá um sentido muito potente para o trabalho e para essa ação propositiva que ele está, que ele está colocando, porque o trabalho gente não são as telas vazias, desde já é preciso ficar claro que o trabalho é a ação propositiva né, ele como artista faz essa proposição, atitude que desde Marcel Duchamp, começo do século 20 já é atestada dentro da arte, já é instituída na arte como sendo um legítima e consensual dentro do sistema das artes etc. Então assim, ele não faz nada de fato grandemente, não é uma grande novidade né, o que ele faz já se fazia em 1917 por Marcel Duchamp por exemplo, faz algo bastante semelhante né, mas ele dá uma versão muito interessante, ele diz o seguinte, o trabalho é que eu peguei o dinheiro deles, então o trabalho é esse, é que ele pegou, confiscou o dinheiro, aí ele completa, não é roubo, é uma quebra de contrato e a quebra de contrato faz parte do trabalho. Qual era o contrato? O contrato que o museu propôs para ele é que ele refizesse, remontasse duas obras dele, uma de 2007 e uma de 2010, que tratavam justamente de uma uma questão bastante interessante, já sobre a renda média dos trabalhadores na época né, na Dinamarca. E esses trabalhos se compunham justamente de uma quantidade de dinheiro que eram, deixa eu ver aqui quanto era, 27.704 euros, que na época em 2005 era a renda média anual na Áustria, perdão, não a Dinamarca. Então justamente para fazer a crítica desse contexto, ele faz uma obra em 2005 onde ele pega esse dinheiro, 25.704 euros, divide isso em 51 cédulas de 500 euros, uma cédula de 200, duas moedas austríacas de 2 euros e cuidadosamente dispõe elas numa tela, né, numa espécie de um grande mural e a moldura com vidro. Isso é uma crítica ali no momento à condição do trabalhador médio da Áustria. O que equivale, só para a gente ter uma ideia, a 13.600 reais hoje em valores atualizados. 13.600 reais era o que ganhava um trabalhador médio na Áustria em 2005. Só para termos um paralelo, hoje a renda média no Brasil dos 40% mais pobres é de 155 reais. Já os 10% mais ricos no Brasil têm uma renda média de 6.500 reais, que ainda é muito mais baixo do que a renda média na Áustria em 2005, né, para a gente perceber como a desigualdade não é apenas interna no país, mas é uma desigualdade no mundo, né, é o mundo inteiro desigual. Enfim, o Hanning está usando essa peça para questionar as relações entre arte, mercado, capital e especialmente a produção de valor em si. É disso que trata, né, as obras do Hanning e a exposição para a qual ela foi encomendada. Quer dizer, a questão que é, no fundo, a grande questão aqui por trás do nosso tema, do episódio que a gente queria tratar, são essas questões do quanto vale a arte, a possibilidade ou não de precificação, as questões do valor simbólico versus o valor de troca, como que se precifica um trabalho, como que o artista adentra o mercado de arte, como que o sistema de arte funciona em termos da dimensão mercadológica dele, etc, etc. Essa eu acho que seria, assim, a questão principal, né, Gil? Porque, o interessante ainda ressaltar, porque ele mesmo completa o Janus Hanning, que é o seguinte, a obra de arte é que eu peguei o dinheiro deles. Eu encorajo outras pessoas que têm condições de trabalho tão miseráveis quanto eu a fazer o mesmo. Se eles estão sentados em algum trabalho de merda e não estão recebendo dinheiro, e estão sendo solicitados a dar dinheiro para ir para o trabalho, então pegue a caixa e fuja. É isso que o Janus vai defender. Obviamente que é uma atitude um pouco retórica, né, só que ele materializa essa atitude. Ele realmente pegou, confiscou o dinheiro e apresentou telas vazias para o museu, né, ao invés de apresentar os museus com as notas de dinheiro expostas lá na Work It Out, que é a exposição que está rolando. Não sei se ficou claro, porque é meio embaralhado esse sistema, né, porque ele tem que remontar duas obras antigas, fazê-las de novo, e isso dá um trabalho para ele e dá um custo, né, gera um custo. Aí o museu empresta o dinheiro para ele reconstruir o trabalho, porque são muitas notas de dinheiro, etc, e ele não entrega o dinheiro, ele só entrega as telas sem a grana. Deu para... Ficou claro, Gil, ou me... Acho que sim. Eu acho que tem uma questão, Gustavo, você estava falando do Desveira e é engraçado que a gente passou realmente uma hora e meia conversando sobre a obra, olhamos um pouquinho, olhamos o catálogo do artista, né, demos uma pesquisada sobre esse assunto, todos os assuntos correlatos antes de começar a gravar, e uma coisa que eu não fiz, eu acho que, eu não sei se você fez também, é olhar para a obra, de fato, né, eu acho que a questão do Desveira passa muito para isso. Eu peguei aqui um link para ver a obra aqui, um link do New York Times, e eu estou olhando para ela, e aí eu vejo que não é um quadro vazio, para começo de conversa, não é um quadro vazio. Se você olha numa resolução boa, essa matéria do New York Times tem uma foto muito boa, que mostra uma senhora, assim, olhando para a obra, e dá para ver bem claro que ele ter, para fazer isso aqui, dá para ver, assim, como que, sabe quando você cola alguma coisa num papel, e depois você arranca, e aí fica, assim, aquela orelha da folha sobrando, assim, para cima, tem, assim, o quadro é todo cheio dessas orelhinhas, assim, soltas para fora, e tem uns risquinhos, quase não dá para ver na foto, e se a gente estivesse diante da obra ela mesma, daria para ver, eu acho que muito mais claramente, mas tem marcas, assim, verticais, sequenciais, formando quase como uma tabela, num formato, exatamente o formato da obra dele, que ele foi comissionado para recriar, que tinham notas, assim, né, como que, formando colunas e linhas, né, com as notas. Então, a impressão que dá olhando a obra é que ele, de fato, se ele não fez isso, ele fez algo, um procedimento semelhante para criar esse efeito no quadro, né, como se ele tivesse, de fato, pegado as notas, né, uma por uma, colado aqui em cima, colocado elas e depois arrancado as notas e ficado com elas daí, né, ou seja, deu o dobro do trabalho que ele foi comissionado para fazer, porque era só para colar as notas no quadro e deixar elas lá, o que significaria para ele, do ponto de vista de trabalho intelectual, trabalho nenhum, porque era uma repetição de uma obra que ele já fez duas vezes, né, e que era muito interessante, a gente pode falar sobre ela, acho bem interessante, essa outra obra que era, ele foi comissionado para refazer nessa aqui e que ele se recusou a repetir-se, né, e eu acho muito justo que um artista se recuse a se repetir e fazer exatamente o mesmo trabalho de novo, né, mas a gente, como foi esse trabalho aí que ele fez em 2007? ele estava, ele cola ali o dinheiro, né, mas são 51 cédulas de 500 euros e uma cédula de 200 euros e duas moedas austríacas de 2 euros, que são emolduradas e sua obra de 2007 e 2010, que ele estava refazendo, neste caso foi comissionado para refazer, né, e que dava um montante de 25.704 euros que correspondia à renda média anual na Áustria em 2005. Então, você pode achar isso na internet, olhando o nome do artista, ele, era isso a obra, né? A obra original, né, que ele foi contratado para refazer. Isso. E o ponto aqui, que me parece interessante, é justamente como ele, ao colocar esse dinheiro ali, né, o dinheiro na obra, aquela obra vale no mínimo, no mínimo, a quantidade de dinheiro que está ali, né? Então, se você conseguir vender essa obra por algo a mais que 25.704 euros... Você já lucrou, né? Já lucrou. Então, você começa a discutir o valor que tem o trabalho dele de pensar e dispor essas notas nesse... Na medida em que tem essa valorização simbólica ou especulativa, né, do... Quando você pega essas notas de dinheiro e coloca elas em um quadro e diz que isso é arte, elas passam a valer mais do que valeriam se tivessem numa maleta de dinheiro no banco, né? Como a caveira cravejada de diamantes do Thayman Hearst, ela é um preço incomensurável. Porque os diamantes já valem uma fortuna e uma vez que são obra de Thayman Hearst, então o valor cresce exponencialmente, é absolutamente incomensurável, não dá pra medir o preço, né? É, então, assim, eu não sei se você viu aqui, Gustavo, a foto com a... Viu, né? Então, não dá pra dizer de jeito nenhum que são quadros vazios, totalmente vazios, em branco, né? Pelo menos desde o branco sobre branco dos suprematistas russos, pelo menos desde essa época, não dá pra dizer que um quadro como esse, cheio de ranhuras, cheio de marcas, que são marcas de branco sobre branco, né? São marcas cujo contraste você mal consegue enxergar numa foto, não dá pra dizer que isso tá vazio, pra começar a... Aí que não foi realizado nenhum trabalho, né? Trabalho, assim, mecânico, digo, de botar a mão ali e fazer alguma coisa naquele pedaço de... Tem uma ação gestual ali, né? De fato, um trabalho, né? Sabe que o quadrado branco sobre o fundo branco, o Malevich, não é só um, né? Só uma série de quadrados brancos sobre fundos brancos, ele, com o tempo, ele usou diferentes tintas pro quadrado interno e pro quadrado de base. Com o tempo, a secagem do óleo vai alterando. Então, hoje, é muito mais visível que dentro do quadrado branco tem outro quadrado branco, porque são tons diferentes. Na época, era meio indistinto, né? Com o tempo, o óleo foi trabalhando, né? E foi alterando. Então, a obra foi aparecendo do quadrado branco, dentro do outro quadrado foi vindo a tona. Eu sabia, que legal. Interessante, né? É isso aí, pro crítico, não existe obra de vazio. Não existe tela em branco, né? Não existe música de silêncio. Tudo diz dentro da arte, dentro do campo simbólico, que tudo está dizendo. A questão é como se lê. Essa é uma grande questão, né? É, eu acho que ele tem... Essa obra que ele fez antes tem esse... Essa provocação, né? Sobre o valor real, né? Um valor... Um valor... Um valor... Expresso na forma dinheiro, como a gente diria... Na... Na... Na economia... É... Marxista. Marxista? Você não queria dizer. Quer dizer... Quer dizer... Outro... Um outro termo... Um eufemismo. Um eufemismo que eu estava pensando... Será que isso é estritamente marxista ou um economista fala assim? É só a gente que fala assim? É só a gente. É só a gente, né? O valor conforme a sua forma dinheiro. Quer dizer, a sua forma mercadoria, né? E... E... E ali está embutido... Então, esse valor de troca quase que puro na forma dinheiro e o valor mercadoria que está na obra feita de dinheiro que, enfim, toma uma... Se vira um fetiche no mercado de arte e é negociado por um valor muito superior ao valor do dinheiro que está ali na própria obra... Estamos falando ainda da obra de 2007. Se é vendido por um valor muito superior àquele que está ali na... A gente supõe, né? Porque a gente não sabe se essa obra foi vendida e por quanto que ela foi vendida, né? Mas a gente supõe que ela poderia ser vendida por um valor muito maior. E daí... Com isso ele está justamente discutindo como é que funciona... Essa... O preço em arte e qual é o valor que o trabalho dele como artista tem em cima do custo que tem, né? Difícil chamar dinheiro de custo, mas em cima do que teve ali. Existe também, né, Gustavo, entre as formas de precificação de uma obra de arte, você ter como ponto de partir do custo, né? O que eu ouvi, assim, na faculdade... Minha professora que estava mais próxima, assim, do mercado, ela dizia que... Se não me falha a memória, ela dizia que tem um multiplicador a partir do valor de custo, assim... Então, gastei de tinta óleo aqui, tarará, tarará, gastei tantos reais, então o valor mínimo que eu posso vender é, sei lá, duas vezes o que eu gastei, alguma coisa assim. Isso meio que só vale para, digamos, para a arte mais ligada à tradição, né? Que utiliza de meios expressivos, que você... precificáveis, né? Para a arte contemporânea, se lá para uma performance, para um trabalho feito de lixo, de sangue, de lixo hospitalar, de sei lá o quê, a questão do preço vai para outro lugar, né? Vai para o currículo do artista, vai para galerias, né? As galerias também têm o seu código interno que não dá para saber, né? Pois é, mas aí esse Jans Hanning, quando ele é comissionado... Eu acho interessante o fato de que o assunto da exposição, o tema da exposição para qual ele foi comissionado para fazer essa obra, é o mercado de trabalho, né? E é sobre o trabalho na era moderna, ou o trabalho... Não sei qual o sentido exato, se é moderno, no sentido de era moderna, assim, do século XVII para cá, ou se significa moderno no sentido de hoje em dia, assim. Eu acho que é o work in the modern world, em que, enfim, pode significar o trabalho nos tempos de hoje em dia, né? E aí, nessa situação, a gente pode colocar no contexto, porque é muito fácil você pegar o título de uma notícia e dizer Um artista pegou tantos mil e mil reais e sumiu com o dinheiro e disse isso é arte. Aí você fala, ah, eu sou um idiota, né? Isso não é um artista, isso é um idiota, estilionatário. E arte, hoje em dia, é uma piada. Mas, quando você coloca um pouco mais no contexto, você vai vendo outras camadas. Um contexto que eu acho que é importante é outras... E que eu acho que sempre que a gente, antes de chamar o cara de idiota, a gente tem que se dar um mínimo trabalho de pesquisar um pouquinho sobre, que nem a gente fez aqui, um pouquinho sobre a obra do cara. Um outro trabalho que ele fez, para dar um contexto, foi que ele convidou imigrantes, isso nos Estados Unidos, imigrantes são pessoas extremamente marginalizadas, pegou essas pessoas marginalizadas, imigrantes, e ele se chamou para um espaço expositivo, durante a exposição, e montou uma oficina, uma oficina de trabalho, e trabalhou junto com esses imigrantes, produzindo armas de rua. Então, ele juntou uma tralha lá, juntou máquinas, assim, e isso dá para ver no catálogo dele, bem o trabalho ali. Sucata, isso, pedaços de cano e tal, e começou a produzir estilingue, bombas de caseiras, bomba feita com cano, coisas assim, que disparavam coisas, cacetetes, e ficou ali produzindo essas armas, junto com os imigrantes. Então, assim, ele já estava falando, isso foi em 95, e aí depois ele ficou duas semanas produzindo essas armas, e depois ficaram as armas lá, sem o trabalho sendo feito. Então, ele já estava discutindo há muito tempo, essa questão do trabalho, provocando reflexões sobre situações de opressão e formas, e provocando sobre como é que se deve reagir às situações de opressão. Eu estava te contando que uma metáfora que eu estava pensando sobre essa obra, quando ele fala, pegue a caixa e fuja, e pensando sobre o trabalho, nos dias de hoje, eu fiquei lembrando do entregador do iFood, que às vezes até na bicicleta, ou numa bicicleta alugada do Itaú, e o cara passa o dia inteiro carregando comida para os outros, e de repente ele mesmo está com fome, e passa o dia inteiro sentindo o cheiro da comida dos outros, e fazendo a entrega, e eu acho que para esse, e é tido como assim, acho que uma grande situação exemplar do trabalho, se você fala assim, vamos discutir o trabalho nos dias de hoje, categoria trabalho, o que tem de novidade, porque, puxa, não digo que não dá, mas é bem difícil falar nas mesmas condições que se falava no final do século XIX, do proletariado, como uma categoria que tem, é difícil falar hoje em dia, ele existe, claro, tudo que a gente compra foi feito numa indústria, tem pessoas trabalhando em indústrias, mas o Brasil, embora o Brasil se desindustrializou muito, especificamente, tudo que a gente compra está sendo produzido industrialmente, o proletariado ainda existe, mas, quando a gente fala no Brasil, a gente tem o que, 15 milhões de desempregados, mais ou menos, fora os, fora os, pessoas com subemprego, informais, informais e tudo mais, né, mas então, numa situação como essa, um grande exemplo, você fala, olha aí, isso aí eu trabalho nos dias de hoje, é esse cara que entrega o iFood, andando de bicicleta alugada do Itaú, e que não tem absolutamente nenhum vínculo com nada, então me parece que para esse cara, o Jens Hansen, Hanning, Jens Hanning, ele olha e fala, pega essa caixa de comida aí e vai para a tua casa com a caixa e tudo, leva a comida para lá para a tua família e come, e que se dane. É uma excelente relação essa que você faz com o trabalho, acho que esse trabalho é da década de 90, final de 90, esse que você, das armas, porque ele gera ali um curto circuito, ou seja, quando ele dá armas, ensina como fazer armas para imigrantes, europeus, ele está criando uma situação de alta periculosidade ali, ele está criando uma bomba relógio, obviamente que ele não está incentivando, etc, mas enfim, qualquer conservador vai considerar isso como apologia à violência, é evidente, e ele quer fazer isso mesmo, ele quer deflagrar uma situação que é real, situação é que existem as imigrantes, são pessoas que estão sendo marginalizadas, e uma vez que elas aprenderem a fazer armas, então a sociedade vai estar a perigo, o que é um perigo constante, ele dá-se um curto circuito, numa sociedade de controle, que na verdade produz desigualdade, da qual resulta marginais, pessoas fora do sistema, etc, etc, quanto mais o sistema avança, maior é a margem dele, maior o número de, digamos, trabalhadores, ou não trabalhadores, de pessoas que vão ficar à margem, excluídas do sistema, e que portanto representa uma fonte desagregadora do próprio sistema. Esse trabalho de 2005, onde ele, o trabalho original, onde ele cola as notas de dinheiro na tela, na verdade é bem interessante também, pelo mesmo motivo, ele gera também um curto circuito, você menciona muito bem, eu acho, porque tem o valor de uso, que seria o valor simbólico da obra, ou seja, é uma obra de arte, etc, só que esse valor simbólico é constituído materialmente com notas de dinheiro, ou seja, com um produto específico que é um produto por excelência do capitalismo, que é o dinheiro, que é a nota de dinheiro, que é o, então isso é um curto circuito entre valor de troca e valor de uso, como precificar esse tipo de trabalho, ou como pensar esse tipo de trabalho, uma vez que ele nem opera nenhuma das categorias tradicionais de arte, por um lado, ou seja, é um trabalho pós-moderno, o que fica mais complexo, de fazer um julgamento, torna a apreciação muito mais complexa, e outro, um trabalho que é feito com material que compra trabalhos, o dinheiro compra arte, quando você pega esse meio, essa mercadoria de troca que é o dinheiro e transforma ela em arte, você dá um curto circuito, eu sempre digo que a arte é o anteproduto por excelência, justamente porque a função única no capitalismo é gerar lucro, e a função única da arte é produzir sentido, então quando ele junta as duas coisas, ele gera um crack no sistema ali, ele gera um choque mesmo de oposições, que é muito interessante artisticamente falando. pois é, e justamente porque, e essa resposta que ele dá, ali no artigo que você estava citando, ele diz que ele iria pegar, foi comissionado para pegar esse dinheiro para realizar as duas obras mais antigas novamente, e ele diz que isso faz perder o sentido dos originais, que apresentavam um instantâneo quantitativo de um momento no tempo, ou seja, o valor que no quadro original eram as notas ali representando quanto que um trabalhador ganha de salário por ano na média, né, e ele diz que, e isso, isso, claro, de ano para ano varia, isso de ano para ano muda, e, e isso foi há 11 anos atrás, um trabalho sobre o salário anual na Áustria, e, o trabalho que ele foi comissionado para fazer, a exposição era na Dinamarca, então, realmente, assim, uma coisa meio que não tem nada a ver com a outra, isso que ele argumentou, né. Agora que ele teria um custo para fazer isso, ele alega que tem um custo de 20 mil coroas para realizar esse trabalho, sei lá porquê, tem custo, transporte, sei lá, mas ele alega 25 mil coroas iria custar a feitura do trabalho. Então, no final das contas, ele ia pagar para trabalhar. Se ele usasse esse dinheiro para fazer a obra, colasse as, o que não é, o que não é raro, né, Gustavo, no caso do artista. Eu, agora, nesse momento, estou participando de uma coletiva que eu estou pagando para expor, porque você paga o espaço, você paga a estrutura, paga o material, por enquanto não ganhei nada, não há perspectiva disso. Por que o artista tem que pagar para trabalhar, né? Porque é chique, porque, poxa, e aí a gente, quando a gente vai para lugares em que nem é, nem sei se dá para chamar de arte, 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 acho que não, eu diria que não, mas tem uma polêmica aí que vai para outro, para outro episódio que a gente pode fazer com o Beccari de repente, mas no design é muito comum, né, um designer novo pode cair nessa armadilha aí que o cara te chama e fala, ó, faz para mim esse site, esse cartaz aqui e você vai ter muita visibilidade, né? É, quero ver depois pagar a conta de luz com visibilidade. Exato. Vai me chamar, o cara vai chegar aqui para cortar a luz e falar, mas meu amigo, eu sou um designer conhecido, você vai cortar a minha luz? Eu fiz ali, olha o outdoor ali, que bonito que eu fiz, está circulando, todo mundo me conhece meu nome, você vai ter certeza que você vai cortar, você vai ter coragem de cortar um designer famoso como eu, você vai cortar, ele vai olhar para a tua cara e falar, amigo, você não pagou. É a questão que eu sempre conto de um amigo que ele estava, entrou num restaurante para tomar um chope com um amigo, estava saindo da aula de música, encostou o violão assim, logo chegou um cara, bateu no ombro e disse assim, ô, você, esse violão é teu? Ele, sim, sim, sim. Você toca? Meu amigo, sim, sim, claro, sou, sou violonista. Daí, toca, toca um sambinha aí para a gente, para animar o ambiente, aqui está meio morto. Daí, o meu amigo olhou para o cara e disse assim, você faz o que da vida? O cara respondeu, não, eu sou dentista. Então, troca uma obturação, falei, por favor. O artista ouve muito isso, faz um retrato para mim, faz um desenho para mim. O que se inverte, a gente tem aquela história, não sei se é verdadeira, mas é clássica do Picasso, que acho que está no filme do Modigliani, que ele entra num restaurante, ele come e tal, com um monte de gente e tal, e aí, aquela festa, vinho, não sei o quê, e aí chega, na hora de pagar a conta, ele pega um papelzinho assim, um lápis, e faz um desenho, e fala, toma aí, está pago. no guardanapo isso, aí o dono do restaurante fala, mas senhor Picasso, não está assinado aqui, né? Aí ele fala, não, estou pagando a conta do nosso jantar hoje à noite, não estou comprando o restaurante. Essa situação é curiosa, porque a gente pode pensar assim, não, era uma anedota muito interessante, um acontecimento, que eles resolveram filmar, botaram o filme do Modigliani, só que a gente pode pensar o contrário também, justamente porque botaram num filme, ou seja, está hollywoodizado, está enlatado, então ficou tão interessante, que a gente conta como sendo verdade, porque isso já brilha mais para o Picasso. É, não dá para saber, mas eu não consigo, eu imaginaria, eu acho que cabe assim, no personagem que a gente imagina, né? Mas, mas essa não é bem a situação, bom, eu estava, esse fim de semana aí, eu fui numa exposição, que está muito boa, não sei se você viu, ali no, no, ai Jesus, eu estou, eu estou meio cansado hoje, estou com a memória difícil, aquele centro cultural, rosa ali no centro de, Santander, né? Não, o centro cultural do prédio rosa, em Porto Alegre, Mário Quintana, Mário Quintana, no, na Casa de Cultura Mário Quintana, tem uma exposição, que vários dos meus amigos estão participando, chamada Brecha, e é bem interessante, eles encontraram, o nome, o nome assim, explica a situação, ali tem uma salinha, num canto, bem na, na ruazinha, que passa embaixo do, da Casa de Cultura Mário Quintana, aquela rua, embaixo é uma ruazinha, né? Embaixo do centro cultural, e daí, num canto, assim, na rua de trás, tem uma salinha, que foi pintada, e reformada, porque vai virar uma loja, só que a loja, vai levar, ia levar umas, acho que umas duas semanas, ou três semanas, para eles receberem, ali no contrato, e começarem a montar a loja, então, entre o tempo de, a salinha estar reformada, e bonitinha, pintada de branco, e a loja começar a ser, montada, teve uma brecha, e aí, um deles trabalha lá, o nome dessa roça, e aí, eles olharam assim, e falaram, vamos fazer uma exposição, então, juntaram alguns curadores, que são ali, alguns deles, ainda estão estudantes, de história da arte, junto, no mesmo curso, que eu me formei, e, alguns artistas, todos eles jovens, e eles juntaram, as obras ali, e fizeram a exposição, e eu estava lá, na abertura, foi muito legal, mas, esse é um caso, exatamente o caso, que o, o Jens Hansen, está dizendo, em que, assim, temos certeza absoluta, todos eles, pagaram para trabalhar ali, nenhum deles, ganhou dinheiro, para expor, provavelmente, muito pelo contrário, todos eles, colocaram dinheiro, montando, os trabalhos, e estão expondo ali, a troco de, dinheiro nenhum, né, tem um contraponto, que eu acho, que é relevante, que a gente pode pensar, se não, mas, qualquer comerciante, pequeno, médio, ou grande, grande não, né, porque é grande, ou rouba, ou, rouba, desvia dinheiro do Estado, para pagar suas contas, ou não paga imposto, com o tributo, com a isenção fiscal, ele lucra, e com o lucro, ele faz outra empresa, como, por exemplo, aquela compra da Oi, pela Brasil Telecom, pela Oi, foi toda feita, via BNDES, isso era 2007, 2008, e, integralmente, o dinheiro era do BNDES, aí, o que que ele faz, pega a Oi, pega emprestado dinheiro do BNDES, dinheiro público, compra a Brasil Telecom, que é uma empresa pública, que foi privatizada, com o dinheiro do Estado, e, com o lucro, ele vai pagando o empréstimo, entende que a Oi não desembolsa um centavo, porque o dinheiro inicial é do Estado, e ela paga o empréstimo, com o lucro da empresa que ela comprou do Estado, agora, pequeno e médio comerciante, tem que também, pagar a sua lojinha, fazer, comprar os móveis, mobiliar o espaço, criar publicidade, ele também fica às suas custas, né, qual é a diferença do artista, é que o artista também tem que pagar, só que a obra do artista, é meio que a fundo perdido, ele não tem, nenhuma segurança de retorno, e o produto que ele vende, não tem nenhuma tabela de precificação oficial, porque artista não é nem profissão no Brasil, não tem profissão, assim, não é estatutariamente, legal, o registro de trabalho, né, como artista, diferente de um, desenhista tem, como desenhista técnico, né, é complicado, professor de desenho, o meu RG ficou desenhista, porque não tem designer também, ah, designer também não, é verdade, eu acho que ficou desenhista industrial, assim, como designer, eu fui fazer, quando eu fiz o meu MEI, o meu MEI, tá como, puxa, eu nem lembro como é que é, mas certamente não é nem professor de desenho, nem, é assim, oferece serviços culturais, autocópia, um negócio assim, na tabela, o cara do banco, que tá, eu fui lá na Caixa Econômica, pra tirar um certificado, o cara do banco ficou surpreso, porque tem presidiário na lista, você pode ser presidiário e ser MEI, ah, é? pagar o tipo de contribuição, aham, você paga a contribuição com presidiário, e desenhista não tem, professor de desenho não tem, é bizonho, essa é a diferença, né, então se o sujeito monta um banco, mas peraí, no presidiário não é, não tá no caso como profissão, tá, porque você precisa, o MEI é, você precisa contribuir, então você, pra contribuir, você tem que registrar o teu, tua função, mas a profissão do cara é ser presidiário, Gustavo? Tem lá, cara, juro, você jura? Juro. O cara do banco ficou absolutamente absurdado, que nem eu, tipo, como assim, ele dizia, tem presidiário, porque o presidiário pode contribuir, só que ele não tá trabalhando, ele não pode trabalhar porque tá preso, então ele é presidiário. Nossa, que, é traje cômico, né, porque, essas, essas tipos de situações, elas são flagrantes, e a obra, voltando a obra também do Janus Hanning, elas flagram uma contradição, que você aí já enunciou, Gil, que é uma contradição do capitalismo, como pode, num país capitalista, como o Brasil, por exemplo, porque é uma sociedade de consumo, né, até onde, a parte, o delírio dos bolsonaristas, que acham que o Brasil e o mundo está regido pelos comunistas, a parte, esse delírio, na realidade, nós vivemos num capitalismo, não tem nenhum, nenhuma brecha, nem 0,01% de, tipo, de situação no Brasil, que corresponda a algo que seja fora do capitalismo, ele é absolutista, né, pode até não ser totalitário, mas é absolutista, ou seja, você sempre vai ter que depender da troca de capital, como que numa situação assim, tem 14 milhões de desempregados, como que é, porque aí os desempregados não estão trabalhando, então eles estão fora do mercado de trabalho, então eles não são consumidores, então eles não são nem produtores, nem consumidores, então que tipo de sistema é esse, que tem 14 milhões de pessoas que são fora desse sistema, isso é um contrassenso, uma contradição flagrante do próprio sistema capitalista, que ele não consegue resolver, pode até querer, só que ele não pode, a menos que abra mão dos seus pressupostos, que é a acumulação de poucos, e isso ele não está disposto a fazer, obviamente. Pois é, mas é, então fica assim, esse trabalho do, do Jens Hanning, como ele se inscreve, na verdade, tudo isso que a gente está falando, não é novidade na arte contemporânea, um tipo de crítica, tem uma categoria de arte, para esse tipo de trabalho, que é chamado de crítica institucional, a arte de crítica institucional, que é a arte que critica, o próprio mercado de arte, os mecanismos da arte, os lugares, o museu, os lugares, a curadoria, todos os lugares que têm a ver com arte. Então, isso me lembrou, Gustavo, um outro trabalho, que eu acho bem importante, bem interessante da gente, comparar aqui, com esse trabalho, do Jens Hanning, que é o porco, do Nelson Lehner, Nelson Lehner, brasileiro, estamos falando de arte, agora trazendo aqui para, estávamos falando da Dinamarca, agora estamos falando de arte no Brasil, mas, eu acho que isso é um dos casos, mais interessantes, assim, na arte contemporânea no Brasil, o Nelson Lehner, um artista, nos anos 60, ele, mandou, para um salão nacional, de Brasília, duas obras de arte, uma delas, era uma obra, que tinha um toco de madeira, assim, grande, como que um tronco de madeira, e uma, e uma cadeira, do lado, assim, como que, como que pregada, nesse tronco de madeira, e, do lado, dentro do tronco de madeira, estava, como que, cortado, num espaço, assim, dentro do tronco de madeira, como que cortado ali, o espaço que estava faltando, da madeira, que teria sido usado, na própria, na cadeira, que estava do lado de fora, e outra obra, que ele mandou, era um porco, empalhado, dentro de uma, de uma, de uma caixa, ali, de madeira, e daí, ele, isso que conta a história, é que ele, estava, provocando uma situação, que ele esperava, ele não esperava, ser, aprovado, esse, pelo júri, esse, trabalho dele, um porco, onde já se viu, nos anos 60, onde já se viu, um porco, empalhado, ser enviado, como obra de artes, não tem, assim, não tem cabimento, né, e, no Salão Nacional de Brasília, e daí, para a surpresa dele, ele foi aceito, porque os, críticos, que estavam ali, tiveram, tiveram a sagacidade, de perceber, a provocação, e perceber, que ele mandou, o trabalho, para que não fosse aceito, e depois ele aparecer, e dizer, não aceitaram o meu trabalho, porque, o que é arte, hoje em dia, e tal, e tal, quis dar uma despertinho, né, quis dar uma despertinho, só que, os críticos, que estavam no júri, eram, foram mais espertos, a gente, não dá para chamar de curador, que curador, no Brasil, é mais para os anos 80, mas, os, os, os organizadores ali, os críticos, que foram contratados, como júri, de seleção, para esse Salão Nacional, de Brasília, olharam, sacaram a, a provocação, e aceitaram, aí, o Nelson Lernier, né, o, 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 o Nelson Lernier, Lernier, trucou os críticos, os críticos pediram seis, ele pediu nove, ele, o que que ele, o que que ele fez, ele foi para a imprensa, com uma carta, do Jornal da Tarde, dizendo, com a seguinte pergunta, qual o critério dos críticos, para aceitarem este trabalho, no Salão, de Brasília, e ele, muito, e ele colocou, os críticos, na situação de explicar, eles, e não ele, o artista, mas eles, os críticos, na situação de explicar, porque que um porco empalhado, pode estar, no Salão Nacional, de Brasília, ou seja, ele bota em juízo, o próprio julgamento, exato, ou bota em julgamento, o próprio juízo, né, então, trabalho que, que, assim, é, não tem como estudar, a história da arte, no Brasil, sem passar por esse trabalho, um trabalho fundamental, justamente, porque ele coloca, em movimento, uma discussão, que é, o que, que cabe, e o que, que não cabe, na arte, contemporânea, é, e, um dos, críticos, é, responde, a provocação, também, na imprensa, né, e ele responde, dizendo o seguinte, é, eu vou ler aqui, aceito a provocação, vou a resposta, a arte, sempre foi provocação, ah, o porco de Lernier, o júri, não aceitou o porco, tal como ensinou o jornal, considerou uma proposição, digna de exame, e interesse, ainda que o título, no título, equivocada, tanto, que seu envio, não constou, de uma obra, a mais de duas, ambas abordando, o mesmo problema, não se trata, portanto, para o júri, do porco, ou do tronco, mas, de uma relação, entre produtos e derivados, ou do porco, do pernil, do tronco e da cadeira, ah, ora, o salão, o quarto salão de Brasília, deu, outro nome, às obras, no quarto salão de Brasília, deu outro nome, matéria e forma, outro nome, o título, muito mais comprometido, com problemas, de estética, afinal, por que matéria e forma, se tudo é forma, se nada existe sem forma, mesmo o informe, a crítica caberia, desculpa, a crítica aberta, não interessa a obra em si, ela não julga mais, academicamente, os chamados valores plásticos, as qualidades artesanais, a essa crítica interessa, o problema, a proposição, e como ela foi resolvida, digo em alto e bom som, tudo é válido para mim, tudo é passível de se transformar em arte, a vida, o viver, o próprio homem, até o porco de ler, aí estão as razões, porque aceitei as suas obras, no quarto salão de arte moderna de Brasília, isso foi quem disse, foi o crítico Frederico Moraes, entre os críticos estavam, eram Frederico Moraes, Clarivaldo Prado Valadares, Mário Barata, Walter Zanini, Mário Pedrosa, então assim, eram todos os grandes críticos, famosos da época, etc. A resposta dele foi perfeita, veja, ele dá essa resposta em 1968, bom, chamar a atenção aí do público ouvinte, e de cada palavra, a crítica aberta, esse acaraseado, não interessa a obra em si, ela não julga mais academicamente, ou seja, como a antiga academia fazia, os chamados valores plásticos, as qualidades artesanais, a essa crítica interessa o problema e a proposição, ou seja, como que você enuncia um problema, uma questão, e como que você resolve essa questão no teu trabalho, né, aí ele diz assim, olha que, pesando cada, considerando cada termo, tudo é válido para mim, para mim, eu, eu o crítico, né, essa palavra do Frederico Moraes, tudo é passível de se tornar arte, não quer dizer que tudo é arte em si mesmo, mas para ele, vê como vai para um terreno, ao mesmo tempo da subjetividade máxima, porque para mim tudo é válido, potencialmente, potencialmente válido, e ao mesmo tempo para o campo da mais, da objetividade mais dura, que é o seguinte, tudo pode ser passível de se transformar em arte, então assim, ao mesmo tempo que depende muito do critério do crítico, ou seja, um julgamento subjetivo, também ao mesmo tempo, qualquer coisa é arte, portanto isso é um critério objetivo, qualquer coisa pode ser potencialmente arte, etc, etc, por isso que, embora tenha esse blá blá blá, né, de que tudo é arte, não sei o que, o meu trabalho, o meio do Gil, está na Bira do São Paulo, porque assim, tudo é arte, mas tem umas coisas que são mais arte do que as outras, vou dizer, nem pagando, né, Gustavo, eles nem chegam, dá um, puxa, tem museu aí, importante, até, bem reconhecido, que você chega ali com, com, com cinco mil reais, aluga uma salinha, e bota teu trabalho lá e fala, ó, eu expus no museu fulano de tal do estado tal, né, e como se você tivesse a mesma importância de qualquer outro grande artista que fez uma exposição ali, isso existe, a gente sabe, agora na Bienal não dá, né, Gustavo, não é que a gente fosse rico, você não chega lá e bota, pelo menos assim, tão diretamente, né, a menos que por um acaso você seja no caminho de alguém que tenha muita vontade de lavar dinheiro e resolva comprar teu trabalho, assim, que não vai, né, nosso trabalho a preço de banana, pra ele poder lavar uma quantidade enorme de dinheiro, mas é como você disse, né, Pois é, as pessoas, as pessoas, todo mundo fala essa história de que arte, artes visuais, mas é tudo lavagem de dinheiro, ah não, gastou 5 mil reais num quadro da Beatriz Milhares, porque é lavagem de engenheiro, não sei o que, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, é tanta conversa sobre lavagem de dinheiro, e a gente que trabalha no meio, né, ou faz, trabalha, ou fazendo curadoria, estudando história da arte, a gente olha e fala, cadê esse tanto de lavagem de dinheiro, que ninguém nunca me convidou pra um negócio desse aí, e nunca chegou, ô mano, chega aí, tenho aqui um negócio, queria comprar uma obra tua aí, mas depois você me devolve uma parte, e é uma nota fria, não sei o que, tá, ó, te pago 5 milhão nesse desenho aí, você fica com um, me devolve 4 depois, não sei o que, eu nunca vi, eu nunca vi uma pessoa, acho que eu tô no meio errado, nunca chegou pra gente falando assim, ô Gustavo, uma proposta indecorosa, vou te pagar aí, ó, esse 5 milhão aí, e depois você vende pro fulano, não acontece, o que acontece é as pessoas dizendo, tudo que a gente queria, né, era alguém querendo lavar dinheiro com o nosso trabalho, com o nosso trabalho, chamando a gente pra participar de uma mutreta dessa, nunca aconteceu, é, assim, cara ouvinte, se você tiver, assim, querendo lavar dinheiro, é, eu não vou continuar a frase, posso ser preso, mas, é, fazemos qualquer negócio, não tô assinando nada, não tô passando recílio, bom, mas, esse é um caso, que eu acho que rebate, esse porco, o porco empalhado do, Nelson Lerner, eu acho que rebate muito bem, na história do, do, Jens Hanning, né, sobre como, ele, faz uma proposição, e resolve, então, qual que é a proposição dele, uma reflexão, e para qual ele foi contratado, comissionado, com o dinheiro, é, fazer uma reflexão, sobre o trabalho, nos dias de hoje, ele é um trabalhador, de qual categoria, trabalhador artista, ele justifica, que, se ele, fosse fazer a obra, conforme ela foi comissionada, ele ia ter que gastar, dinheiro dele, em vez de ganhar, então, em vez disso, ele pegou o dinheiro, e, tirou dali, como dá pra ver, que teve, não tem um trabalho artesanal, na, no quadro ali, não sei se ele fez, ou se ele botou outra pessoa, pra fazer, isso não importa muito, mas, o quadro não está vazio, como estão dizendo, eu, se fosse ele, protestaria primeiro, sobre isso, antes de responder, todo o resto, pra, olha bem pro quadro, antes de dizer, que ele está vazio, de notas de dinheiro, aí sim, as notas de dinheiro, que deveriam estar lá, não estão lá, mas, é, puxa, será que isso não é, uma reflexão, sobre, o trabalho, nos dias de hoje, e, particularmente, sobre o trabalho do artista, será que ele não respondeu, a proposição, que foi feita? Justamente, ele está, enunciando, essa questão, né, e, olha que interessante, como ele diz, ele se defende depois, né, com essas palavras, abre aspas, não é roubo, é uma quebra de contrato, e a quebra de contrato, faz parte do trabalho, quer dizer, ele dá um, ele dá um, um cheque mate, na crítica, né, e assim, no próprio sistema judiciário, porque, porque, veja, o museu pode alegar, ele não pode alegar roubo, de fato, ele pode alegar quebra de contrato, mas daí o Hans Huntington, disse assim, não, isso não é quebra de contrato, isso é arte, isso é licença poética, não vou devolver porra nenhuma, entendeu? Me contrataram para fazer arte, eu fiz arte, está aí as duas telas, eu entreguei, veja bem, e é isso daí, na prática, essa obra hoje, vale muito mais do que as, 80 mil coroas aí, que ele ficou devendo para o museu, porque só esse fato de ela, que gerou uma publicidade imensa para o trabalho, obviamente já alterou o valor, já aumentou o valor da obra, e ela já está sendo, a especulação dela já está rolando, se ela for vendida amanhã pelo museu, o museu vai vender por muito mais, do que esse meio milhão que, em que ele ficou, né? Mas com certeza, absoluta, assim, então na prática ele está, assim, ajudando, se a gente for, assim, bem realista, né, bem, assim, pragmático, se é bem possível que isso tenha sido feito de comum acordo com a própria instituição. Claro, pela, pela notoriedade que o negócio deu, né? Aham, ninguém sabia que existia esse museu, agora todo mundo sabe que existe, o Danish, Mugendez, etc, etc, etc. É, mas eu acho que uma outra questão que se coloca, é assim, vamos assumir então o ponto de vista de quem critica essa obra e fala assim, ó, que absurdo, isso não é arte, isso aqui é ridículo, enfim, porque é uma boa arte, é uma pintura, dessa que eu e o Gustavo fazemos, né, num trabalho, se ficar, né, os meses ali em cima do trabalho e faz uma pintura figurativa, que a pessoa reconhece o que, que tá bem desenhado, que tá bem pintado e tal, isso é que é arte, e, e, isso aqui que o cara fez, esse quadro em branco, não é arte, tá bom, e não vale, portanto não vale dinheiro, e ele ter recebido dinheiro por isso não é justo, acho que isso que tá imbuído, né, na, no pensamento de quem, tá achando um absurdo, esse trabalho dele, ter pegado esse dinheiro, e, usado pra, pra fazer, usado dessa maneira, entregado essa obra nesse lugar, é, como que a gente pensa então, essa pessoa que pensa desse jeito, pensa, que o artista, deve, viver de que jeito, né, porque, se o artista então não pode, ser pago, desse modo, especulativo, como é atualmente, na, digo, na cabeça dessa pessoa, então, arte, essa ideia de que, qualquer coisa, pode ser arte, e, essa qualquer coisa, que pode ser arte, pode valer qualquer dinheiro, é algo totalmente absurdo, beleza, então, como é que a gente paga, é por, hora trabalho, livremente negociado, com o contratante, então, assim, a minha hora, como artista, custa cem reais, e eu gastei tantas horas, nesse quadro, portanto, estão te cobrando tanto, e você não pode vender, por nenhum valor a mais, do que este, que eu te cobrei, né, ou, acho que, acho que faz pouco sentido, isso também, é, quando eu comecei a trabalhar, como freela, como designer, me ensinaram assim, né, ó, você pega o dinheiro, que você precisa, para passar o mês, divide, pela quantidade de horas, que você pretende trabalhar, e pronto, você tem sua hora de trabalho, e aí você calcula, quanto tempo você vai levar, para fazer cada trabalho, e cobra, do teu cliente, funciona super bem, bom, então, quanto eu quero ganhar no mês, 50 mil reais, então, minha hora, quantas horas eu quero trabalhar, umas, para não ficar chato, umas, duas, três horas por dia, falta combinar com os russos, né, uma hora tem que ser alta, né, falta combinar com os russos, né, para o design, já é um pouco problemático, porque é a área de criação, né, então, ele pode, mas para o artista, isso é impossível, porque às vezes, ó, esse último trabalho aí, que eu fiz, eu fiquei um mês estudando, e pintei o trabalho em três dias, três noites, né, eu fiquei três dias inteiros, eu pinto de noite, quer dizer, quanto que eu vou cobrar, entendeu, por um mês, é isso que vale, e tal, né, essa é uma questão, assim, que muitos perguntam, né, como o que resolver, como que se precifica, os artistas sempre têm essa dúvida, os artistas, e creio que não são só os iniciantes, viu, porque eu já vi artistas maduros, assim, um pouco constrangidos, diante dessa questão da precificação, né, é uma questão insolúvel, é mais fácil você pensar assim, é insolúvel, não tem solução, tem cada artista que faça a sua tabela, sua ou não tabela, eu cobro, sabe o que eu fiz no meu, eu tô montando uma loja virtual no meu site, um portfólio virtual, e eu fiz o seguinte, o valor das obras, eu fui alternando os números 1, 2, 3, 4, então, assim, a obra mais cara, portanto, vale 4.321 reais, certo, e a mais barata, vale 1.230 reais, que ótimo, então, eu fui alternando, porque assim, qual é o critério? Eu que sei, eu olho pro trabalho, olha, isso daqui me custa tanto, porque alguns trabalhos eu faço numa sentada, outros eu passo 2, 3 meses, tem telas ali que eu tô pintando há anos, claro, não é que eu tô, tô toda noite, eu pinto agora, deixo lá 6 meses, depois volto ao trabalho, então assim, não dá pra tabelar, porque não é um produto mensurável, em termos de produção capitalista, né, o capitalismo regula, através de concorrência, de mercado, de custo, de etc, a arte não funciona desse jeito. E mesmo que fosse, assim, eu sou, eu sou, diferente de você, eu sou um artista iniciante, eu, como você acompanhou, eu fiquei os últimos 6 meses fazendo um quadro, ficou bem pintadinho, né, ficou direitinho, mas assim, se eu for contar, cobrar pelas horas que eu gastei, que eu gastei nesse quadro, ele vai ser muito caro, uma palavra em teu favor, não ficou bem pintadinho, ele ficou bem resolvido, em termos conceituais, plásticos, etc. Bom, agradeço, mas assim, eu não vou achar quem compre, pelo valor, mesmo se eu cobrar a hora homem, naquele negócio. Até porque você usou suporte precário, né? isso, eu fiz, é uma pintura figurativa, assim, é de um, com retrato, é uma, assim, uma pintura, com um certo nível de dificuldade, pintado sobre um tapume de madeirite, daquele rosa, de construção, então, como que você vende um negócio desse? Se alguém me chegasse, me oferecesse um valor, que, que, sabe, fosse inferior à quantidade, eu não sei, é que eu vou morrer com aquele quadro debaixo do braço, porque, se alguém quiser me, se alguém quiser, eu vou olhar para ele e falar, amigo, você sabe quantas horas eu gastei nisso aí, para se me oferecesse esse trocado? Eu acho que... E, por outro lado, não, não, por outro lado, beleza, então, assim, tem essa, essa forma, né, de livre mercado, algo assim, e teria uma outra forma, que é pelo Estado, então, né, como funcionário público, existe, existem, existem, nas artes visuais, eu não conheço, mas no teatro, na música, na dança, nas artes performáticas, eu sei que tem, na Europa, tem várias experiências de artistas, que são, contratados como funcionário público, e o trabalho do cara é fazer aquele trabalho ali, né, e a gente sabe, claro, nas nossas cidades estão todas cheias, de obras de arte, que foram, contratadas, pelo, pelo, pelo Estado, para o artista fazer, ali naquela praça, ou tal lugar, para ser feito, mas, daí, a gente vai deixar esse papel, de definir, quanto, quanto vale, uma obra, e quem é, que é artista, e quem não é, e o que, que é uma obra de arte, o que deixa de ser uma obra de arte, para o Estado, dependendo de quem estiver, no Ministério da Cultura, talvez valha a pena, mas, hoje em dia, eu não gostaria que fosse o caso, exatamente, eu tenderia, a achar, que essa saída, seria melhor, ou seja, você jogar para o Estado, né, o poder decisório, ali, sobre o que a arte, se, financia ou não, mas, é isso aí mesmo, a gente fica refém, de, por exemplo, de um governo fascistoide, né, e, que tipo de, critério tem esse governo, é, dos piores, dos mais deploráveis, agora, cada artista resolve, de uma maneira, essa questão, eu acho, assim, porque, porque só o artista sabe o quanto precisou viver, né, para produzir aquilo, não é só uma operação técnica, essas obras que a gente está falando, realmente, não tem operação técnica, né, ou ela é mínima, ali, ela é residual, é uma, é uma, é uma, é uma vivência elaborada, uma obra de arte, é uma, uma expressão conseguida, né, quando você chega num efeito, que tem um poder, uma eficácia simbólica, para usar o termo aí, do Lévi-Strauss, né, e isso é muito difícil de precificar, alguns, por exemplo, facilitam a coisa, em termos de matéria, eu tenho uma professora, lá em Florianópolis, que faz assim, ela pega tudo que ela gastou, tinta, tela, pincel, e multiplica por três, pronto, resolveu o problema dela, ela está feliz assim, maravilha, o que que eu tendo a fazer, Gil, eu, eu coloco, eu faço o seguinte, a ideia é, você me pede uma, você me encomenda um trabalho, e a ideia é a seguinte, quanto que vale a sua expressão, porque eu me expresso, através do meu trabalho, só que quando eu compro, quando um sujeito, alguém compra uma obra artística, é porque ele não sabe pintar, por exemplo, ele não sabe, realizar a operação, a elaboração plástica, e ele quer se expressar, então ele se expressa, através do consumo, é a forma que ele pode, consumindo um produto cultural, indo ao teatro, comprando um desenho, comprando uma pintura, comissionando um retrato, etc, é uma forma dele se expressar, porque eu já sei me expressar, eu não preciso de ninguém, porque eu aprendi a fazer esse bagulho, e eu já sei, você que toca piano, já aprendeu, e não precisa contratar ninguém, para tocar para você, porque tu já se expressa, se eu quiser uma música, sei lá, te encomendo uma música, para uma peça de teatro, que eu escreva, e etc, a necessidade expressiva é minha, ou sei lá, te encontrado, para fazer uma música, para minha namorada, primeiro eu teria que ter uma namorada, para depois contratar a música, mas enfim, deu para entender, não dá para contratar namorado, então assim, quanto, a questão é, quanto que eu pago, por essa expressão, pela minha necessidade, de expressar, expressar, então tem pessoas, que podem pagar mais, ou que acham, que valorizam mais, a sua expressão, do que outras, é isso daí, fica meio que a mercê, é um terreno meio pantanoso, mas eu prefiro, trabalhar assim, pensar assim, por isso mesmo, que eu nunca, vinculei minha subsistência, a venda, da produção plástica, justamente para mantê-la, numa liberdade, não só produtiva, mas também de, vendas, de consumo e etc. Para não pegar, precisar pegar, chegar um momento, que você pega o dinheiro, de uma comissão, entrega um quadro vazio, e fuja com o dinheiro, com o dinheiro do cliente, mas se alguém quiser, me encomendar um quadro, por meio milhão, estamos topando. Muito bem, acho que é isso aí, já passamos de uma hora, aqui de programa, vamos ver uma, eu queria fazer um jabágio, posso? Pode, nesse sábado, esse é o assunto, como ganhar dinheiro, aproveitar, eu embalo a onda, sábado agora, dia 2 de outubro, inaugurou uma coletiva, chamado Autorias, da qual eu faço parte, ela foi curada, e organizada, pela Graça Craide, uma artista aqui, de Porto Alegre, e é uma exposição, aberta ao público, porque ela está, num lugar público, ela fica no viaduto da Borges, a Borges de Medeiros, para quem conhece Porto Alegre, fica assim, é um miolo do centro, e tem uma escadaria, enorme, de um grande viaduto, e ao longo dessa escadaria, tem a instalação, de uma estrutura, onde foram instaladas, as obras, são telas originais, que estão ali, 24 horas aberto, porque, porque é no lugar de passagem, na escadaria, e da qual participaram, 16 artistas, onde a gente faz homenagem, a 26 escritores gaúchos, então cada artista, ficou lá com um nome, ou dois, para representar, e etc, e eu fiz uma homenagem, ao Caio Fernando Abril, quem quiser, quem tiver interesse, quem for aqui, de Porto Alegre, quiser dar uma passada, lá na escadaria da Borges, todo mundo conhece, né, então, fica aberto, até dia 31 de outubro, e queria também, fazer, compartilhar aqui, uma pergunta, que nos fora, que nos fora feita, pela Antoniette, deixo também, um abraço aqui, a Antoniette e ao Guto, lá de Balneário Camuriú, que são, assim, dos ouvintes, aqui do podcast, e que a Antoniette fez uma pergunta, olha, muito interessante, ela disse assim, posso te fazer uma pergunta? Estávamos ouvindo o episódio do Desver, sobre arte indígena, e me veio uma questão, vocês comentaram, sobre não classificar arte medieval, como arte, eu estudei muito pouco, sobre a arte, por isso pergunto, existe algum momento, em que a arte começou, a ser classificada como arte? Aí eu pergunto para ela, se a gente pode responder on record, gravando um episódio, aí ela responde assim, mas não é uma pergunta muito tola, para os versados em arte do podcast? Olha, Antoniette, é, é, mas dessa vez, a gente vai responder, não somos acostumados, a esse tipo de pergunta, assim, boba, mas dessa, só porque é você, Antoniette, só porque, imagina, é uma pergunta boa, e, vale um episódio, sobre, sobre, sobre esse assunto, para a gente falar com mais vagar, mas eu acho que, quando, foi dito isso, provavelmente eu estava me referindo, ao pensamento do Hans Belting, né, então, para, Antoniette, e, para os demais ouvintes, estivessem interessados nesse assunto, pode procurar um trabalho chamado, O Fim da História da Arte, do, desse historiador Hans Belting, mas, em resumo, o ponto dele, é, que, um historiador, quando chama, a uma coisa que aconteceu na Idade Média, ou, mais antigamente até, de arte, está cometendo, o erro, que é do, anacronismo, porque está chamando, porque, o, esse conceito, né, no pensamento ocidental, que, que a gente denomina, arte, teve o seu início na Renascença, então, antes disso, uma imagem, era, poderia ser, ali, uma, um ícone, de um santo, ou poderia ser, uma imagem sacra, que estava dentro de uma igreja, e aquilo não era visto, nem compreendido, naquele tempo, como arte, então, a gente agora, num outro período, olha, retrospectivamente, e, identifica aquilo, como arte, mas, as pessoas que fizeram, e as pessoas que viram, aquela imagem, na época em que, em que ela foi produzida, não chamavam aquilo de arte, então, o nome do livro, bem provocador, é o fim da história da arte, né, ele, é, você tem, uma, uma edição da Cossack Naif, você deve encontrar, acho que, bom, da Cossack Naif, vai ser difícil, vai ter que achar, na estante virtual, talvez, mas, ele vai explicar, então, isso, do mesmo jeito, que a história, do mesmo jeito, que a arte, teve um início, parece que, uma determinada, narrativa, sobre, a arte, essa narrativa, que, é uma, sequência de estilos, que vão se sucedendo, renascença, barroco, impressionismo, não sei o que, não sei o que, essa narrativa, parece que teve um fim, no, e esse fim, dessa história da arte, especificamente, que caracteriza, o que é, a arte, contemporânea, e aí, ele sugere, que se, desenvolva, não mais, algo como, uma história da arte, mas, uma história da imagem, que essa sim, poderia incluir, imagens, de qualquer período, de qualquer época, e, 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 algo que é muito maior, muito mais, abrangente, do que a história da arte, muito mais difícil também. O Hans Belting, que, inclusive, era um medievalista, medievalista, porque, não é à toa, eles escrevem esse trabalho, tanto ele, como Arthur Danto, que é outro autor também, que vai ter um discurso, muito semelhante, com uma conceituação, de fim da arte, muito semelhante, depois, eles escrevem juntos, eles foram, eles, não por acaso, escrevem no final, da década de 60, ou seja, era o momento, que havia uma ruptura, tão grande, com os pressupostos, do que então, se entendia como arte, que ou você dizia, que toda aquela produção, não é arte, porque não tem nada a ver, com a arte, tal como ela é descrita, ou você, dá um fim simbólico, para aquela narrativa, de arte, e abre, um campo de outra coisa, diz assim, olha, mudou o nome, história da imagem, né, porque se tu pegar, por exemplo, essa obra, que a gente citou hoje, no programa, né, do Hans Henning, e dizer que é arte, então, a Mona Lisa é arte, então, tem um problema aí, se uma escultura de vazio, é arte, então, e a Capela Sestina é arte, então, tem um problema, a gente está usando um conceito, que não serve para nada, porque ela, é o mesmo conceito, que define coisas, absolutamente diferentes, né, coisas clivadas, assim, absurdamente, em campos diferentes, então, ou você muda o nome, ou você considera, que tudo aqui, não é mais arte, então, eles decretam lá, em 67, se não me engano, o fim da arte, né, pois é, e aí, a gente faz um podcast, sobre arte, Gustavo, e é um negócio, que acabou já, aí, a gente, na década de 60, a gente, a gente, blá, 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 é incrível, né, a gente, caminhando para o final, o episódio, então, né, vou acabar o episódio, e encerrar o, porque acabou, porque realmente, não tem, obrigado, Antônio Neto, por essa pergunta, com ela, se acabou, com o podcast, tirou totalmente o sentido, da existência, não, brincadeira, Antônio Neto, e Guto, um beijão para vocês, obrigado pela pergunta, pergunta em sempre, não tem pergunta tola, não existe pergunta tola, muito pelo contrário, é só uma pergunta que está, não, e é uma questão que está em aberto, sendo discutida ainda, nos, nos, você vai nos, nos, nos eventos de, acadêmicos mais recentes, de, de história da arte, de crítica de arte, isso está sendo discutido ainda, é uma pergunta super importante, se você quiser fazer uma tese de doutorados, com essa pergunta aí, você faz. E não só na arte, no campo da história também, né, a história acabou, também existe essa resposta, a filosofia, vai discutir isso também, são várias áreas do pensamento, mobilizadas, né, para essa questão, não é, não vai se esgotar aqui com a gente, e portanto, não é uma pergunta tola, não existem perguntas tolas, existem certezas tolas, existem respostas tolas, não é, Gustavo? É, respostas tolas, tipo as nossas, isso, às vezes a gente dá as respostas tolas, é isso então, valeu pessoal, até mais, abração, adeus, e aí, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri